A Paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, continuamos neste mês de fevereiro, agora neste domingo, a ler o Evangelho de Lucas. Não é uma leitura contínua no sentido real da palavra, mas dá para perceber uma lógica e um caminho que a própria liturgia da palavra, das missas, dos domingos, quer nos ajudar a fazer. Domingo passado coloquei uma pergunta e tentamos responder, sempre lembrando a missão de Jesus, a boa notícia aos pobres, a libertação aos presos, a vista aos cegos e o ano de graça do Senhor. A pergunta domingo passado era, como Jesus vai fazer isso? Respondemos ensinando e, segunda consideração, convidando a segui-lo, envolvendo as pessoas. Pescador de peixe se torna pescadores de homens. Agora nós vamos ver, nestes próximos domingos, a partir de hoje, este ensinamento de Jesus. Ou seja, afinal, através da sua palavra, Jesus quer nos libertar de quê? Como eu já disse, para entender a libertação, precisamos descobrir de que nós somos escravos. Para dizer o que é que nos prende, quais são as amarras que nos prendem. E hoje, neste domingo, encontramos uma página também extraordinária do Evangelho de Lucas. As bem-aventuranças de Lucas, que são diferentes daquelas que somos mais acostumados também a ler, porque lemos ao longo do ano também outras oportunidades, por exemplo, de Mateus. Lucas tem somente quatro bem-aventuranças e, logo em seguida, quatro chamados Ai. Vamos entender, portanto, quais são as bem-aventuranças que Jesus proclamou. Aquela de Mateus ou aquela de Lucas? Não é bom ficar discutindo tudo isso. Já lembramos outras vezes, cada evangelista tem o objetivo no seu evangelho. Portanto, recolhendo os testemunhos, recolhendo, como vimos também do Evangelho de Lucas, da pesquisa, que ele diz perfeito antes de escrever, significa que cada um vai construindo o pensamento, digamos, de Jesus, mas comunicando depois aquilo que era possível comunicar. Neste caso, por exemplo, Lucas faz questão, como eu disse, de proclamar bem-aventuranças, que são praticamente felizes e bem-aventurados os pobres. Você que é pobre, diz assim, vós, os pobres, porque vosso é o reino do céu. Depois, bem-aventurados os que têm fome, serão saciados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos. Por causa do filho do homem. Portanto, por causa do próprio Jesus. Mas depois eu disse, Lucas faz questão de colocar os ais. Ai de vocês ricos, ai de vocês que estão fartos, saciados. Ai de vocês que estão rindo. E ai de vocês, os quais todo mundo bate em palma, dizem que são maravilhosos. Por isso que agradam a todo mundo. Primeiro, vamos entender que ais não é uma ameaça. Jesus não está ameaçando ninguém, não está acusando ninguém. Simplesmente está chamando a atenção. É bom ler neste sentido. Senão, não compreendemos a diferença também e por quê. Porque Lucas, como eu disse, faz questão de colocar os ais. É como se Jesus dissesse, preste atenção. Porque se vocês estão neste caminho, não é o caminho da liberdade. Não é o caminho da libertação. É o caminho que não conduz a vida. Vai desconduzir a morte. Por quê? E vamos lembrar disso rapidamente, porque é bom entender, afinal, é o evangelho deste domingo. Porque, em prática, nós vamos responder com estes ais, e também lembrando, claro, as beaventuranças, de que Jesus quer nos libertar. Se nos deixamos libertar. E, sobretudo, vou dizer mais uma vez, se entendemos que nós estamos amarrados nisso. Porque, diz, ai de vocês ricos, o que é que acontece com a riqueza? Claro, do outro lado tem os pobres, mas ricos no sentido de quem não precisa de nada. Vamos dizer assim. Ou seja, tem de sobra, tem de mais. Portanto, o que é que ele vai pedir? O que é que ele vai querer? Já tem de mais. Portanto, o porquê é uma armadilha, é uma marra, a riqueza? Porque a pessoa se sente satisfeita, se sente chegada. Já tenho. Ou se deixa prender por aquilo que nós, às vezes, nos perguntamos. Mas se uma pessoa já tem dinheiro, já tem muitos bens, parece que são insaciáveis algumas pessoas. Não é suficiente ser ricos. Querem ser cada vez mais, ser cada vez mais ricos. Quer dizer, a riqueza acaba, a busca da riqueza, claro, acaba sendo uma amarra. A pessoa não sai desta busca, deste desejo desenfreado, a uma certa altura, de conseguir mais e mais coisas. Interessante. Para ser libertos, precisa ter consciência disto. Segundo a bem-aventurança, são aqueles que têm fome. Lá, os que têm fome, aqui são os saciados, que estão na fartura, diz o Evangelho. Ou seja, aqueles que, na fartura, portanto, vai junto com a riqueza, podemos dizer, mas o sentido é o outro também. Aqueles que têm tudo. Tendo tudo, o que é que acontece? Quem tem tudo? Não busca mais nada. São aqueles que se acham satisfeitos e, portanto, cheios. Não tem lugar mais, nem para Deus, vamos dizer, mas nem para os irmãos. A pessoa está tão cheia de si, tão cheia das suas preocupações, tão cheia das coisas para administrar, podemos dizer, que não tem mais espaço. Afinal, não consegue amar mais ninguém, em poucas palavras. Porque se eu não sinto a necessidade de me aproximar dos outros, de abrir o meu coração aos outros também, para doar, receber este encontro muito bonito nosso, dos irmãos. Ou seja, a pessoa que está já plena, cheia, podemos dizer, usando a fartura e tudo mais, é uma pessoa que sabe, às vezes, fica com tudo aquilo que tem e não consegue sair do seu egoísmo, afinal, da sua autossatisfação, etc., etc., da sua autocomplacência, tudo aquilo, autoreferência, tudo aquilo que hoje nós usamos, estas palavras, para dizer de nós mesmos. A pessoa que se fecha no seu bem-estar, em poucas palavras. Pode ser a busca desenfreada do lucro, do dinheiro e tudo mais, ou a satisfação consigo mesmo e não buscar mais nada. Terceira, bem-aventuranças. E o ai que corresponde são aqueles que choram de um lado e do outro estão rindo. Agora, claro, que não é chorar para não chorar, mas o bem-aventurado é aquele que percebe a sua fraqueza, a sua pobreza e pede ajuda. O bem-aventurado é aquele que sente falta de alguma coisa e vai atrás, vai em busca e não fica satisfeito, pleno de si, cheio de si. Terceiro, não é simplesmente para chorar. É porque quem chora é alguém que descobre o lado difícil da vida. para perceber o seu sofrimento, claro, mas também dos outros. Não é uma pessoa insensível. Agora, vamos falar dos ai de você que estão rindo. É só pensar uma coisa muito simples que hoje nós estamos vendo por aí e às vezes até vivendo. É um mundo que se sustenta com a diversão. Diversão, evidentemente, interessante, possibilidade de descontrair, a cabeça fria, tudo aquilo que dissemos por aí. Claro, nós estamos falando do ponto de vista negativo, mas acontece que tem um tipo de diversão ou uma forma de entender a diversão que é justamente esta de rir, ou seja, de transformar tudo numa alegria, entre aspas, até forçada, tem que ser alegre, tem que ser feliz, tem que manifestar exteriormente, tudo isso, bom, claro, que pode ser que seja a sobra de alegria, mas quantas vezes esta alegria é tão superficial, tão falsa, tão fingida, ou seja, a pessoa está sorrindo não porque está feliz mesmo, é porque a cabeça é paga até parir. Ou seja, deve apresentar bonito. Nunca nós assistimos a uma propaganda de alguém triste, evidentemente. Todo mundo é feliz, todo mundo acha que apresentando aquele produto, conseguindo aquela situação, vai ser uma pessoa mais feliz desta vida, rindo. Ou seja, uma felicidade, repito, entre aspas, talvez falsa, superficial. E o Senhor, com a bem-aventurança também dos que choram, quer nos dizer que, certo, claro, se temos momentos de alegria, isso deve ser uma alegria bonita, profunda, séria, partilhada, que dá sentido à nossa vida. E se choramos é porque desejamos uma vida mais serena, mais tranquila, sem o barulho, sem confusão, sem toda esta distração, diversão, que acaba tirando da nossa vida também, às vezes, nos afastando das coisas mais importantes e dos valores mais importantes da nossa vida. Por fim, vamos concluir com a quarta e última bem-aventurança, bem-aventurados aqueles que são perseguidos. E por causa do filho do homem, diz o Evangelho. Do outro lado, quando todo mundo fala bem. É, portanto, a pessoa que é reconhecida como de sucesso. Mas, para ser mais simples também, sem pensar a um grande sucesso, pensamos que amarra é, para muitos de nós, a maneira de pensar, quando nós nos perguntarmos o que é que vão dizer de mim. Por exemplo, a maneira de vestir, de agir, tudo. Quando nós ficamos demais preocupados com aquilo que os outros vão pensar de nós, nós não somos mais livres, porque acabamos dependendo da opinião dos outros. Se os outros me dizem que está bem, que sou bonito e tudo mais, bonita, ah, bom, eu fico feliz. Se me disser que não está bem assim, aí eu já fico triste. Mas quem escolhe, afinal, meu jeito, a maneira de vestir, de falar, de agir? Ou seja, estamos vendo que todos disseram que a questão é a libertação. Se nós não tomamos cuidado, nós acabamos sendo amarrados pelo lucro. Se não ganho, não faço nada. Pela fartura, eu tenho que ter de sobra, porque senão vai faltar. Por exemplo, aí fico com medo que falte. Aí busco a fartura, porque estou com medo que falte. Terceiro, eu quero me divertir, porque a vida deve ser uma alegria, não pode ser triste, etc., etc. E quarto, o que é que vão dizer de mim? Aí eu fico preocupado com a minha aparência, com aquilo que os outros vão pensar de mim. Portanto, meus irmãos, Jesus veio nos libertar mesmo. Não é para nem espantar, mas também para dizer que devam buscar a felicidade, a alegria, a bem-aventurança naquilo que a vida nos proporciona. Desde pouco, limitado, mas vamos buscar o que vale mais, o que é mais importante, aquilo que dá valor mesmo à vida. E o que iremos encontrar também nos próximos domingos, continuando, de qual libertação, de que o Senhor nos liberta, vamos continuar a responder a esta pergunta. Música 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 Música